Música Instituto Federal do Ceará Um móvel partindo do repouso com aceleração constante de 0,75 m por segundo quadrado desloca-se durante 20 segundos Desprezando o atrito e considerando o movimento em linha reta o deslocamento sofrido por esse móvel em metros foi Atenção fera, o gráfico de velocidade em função do tempo nos permite encontrar o deslocamento como já vimos na dica anterior A partir do deslocamento podemos também encontrar uma função que é muito importante, que é a função horária do deslocamento E a partir dessa função, se conhecermos quem é a posição inicial do móvel podemos criar uma função que nos diga para cada instante quem é a posição, a chamada função horária da posição Essa função depende do valor inicial da posição do móvel da velocidade inicial dele e de sua aceleração É claro, também depende do tempo E você encontra cada posição a partir dessa expressão fera S que é a posição é igual a S0 posição inicial mais V0 que é a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais metade da aceleração que multiplica tempo ao quadrado Fique com atenção fera, nesse meio de AT ao quadrado Ele aparece sempre que a gente desenvolve a área sobre o gráfico quando você tem velocidade em função do tempo É simples, é fácil e não tem porque você se atrapalhar S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado sobre 2 Fique atento Olha aí ferinha, é uma questão super simples em que ele te dá todas as informações e você só precisa escolher adequadamente qual é a expressão matemática, a função, a equação que você vai montar Perceba que ele está te pedindo o deslocamento e ele na questão está te falando sobre tempo Ora, se a questão tem deslocamento e tem tempo Não tenha dúvida É só você usar deslocamento em função do tempo E aí como tem aceleração a expressão é Velocidade inicial que multiplica intervalo de tempo Mais metade da aceleração Que multiplica o intervalo de tempo ao quadrado Olha lá fera, atenção porque ele diz na questão que o móvel parte do repouso E aí partir do repouso significa que a velocidade no início do movimento era igual a 0 E 0 vezes qualquer quantidade dá sempre 0 Então não precisa se preocupar com esse termo Você vai ter então que o deslocamento é igual a metade da aceleração A questão diz para a gente quanto é a aceleração A aceleração é 0,75 metros por segundo quadrado E a questão também diz que o intervalo de tempo é de 20 segundos Atenção com a ordem da resolução, hein fera? Aqui a gente tem uma potência e tem produtos A gente começa resolvendo a potência, lembre disso Então o deslocamento vai ser igual A metade de 0,75 Vezes 20 ao quadrado é igual a 400 Aí olha só como é simples agora 2 que está dividindo eu posso usar aqui para dividir o 400 Quando eu faço isso, no lugar de 400 eu fico com 200 O meu deslocamento então vai ser igual a 0,75 Que multiplica 200 0,75 vezes 200 Faz a conta aí fera, é bem facinho Isso vale 150 150 metros é então a resposta E a alternativa que diz isso é a alternativa na letra C C de coisa fácil Viu aí fera? Mais uma questão simples de resolver Só precisou de você identificar qual era a expressão a utilizar E substituir os dados Vamos juntos fera! Esse é o seu ano Lembre que você pode! E aí fera, entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha Esse joinha ajuda muito o projeto Se você não está inscrito ainda Se você não está inscrito É rapidinho, dá um clique aqui Com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado Se você quer mais informações sobre esse assunto Olha aqui do lado Esse vídeo vai te dar boas informações E complementar essa dica Agora se você quer um curso completo Em que além de vídeos você tenha Podcasts, resumos, material de apoio E simulados online Aí eu convido você a conhecer O que está aqui nesse vídeo É um clique e mudar a sua preparação Vamos juntos fera! Esse é o seu ano Lembre que você pode! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho